Então vamos lá. Vamos lá. A gente precisa de um quilo de costelinha suína. Isso. E pra gente escolher, tem alguma coisa que é bom a gente ficar atento, Lari? Olha, o legal é você ver o tamanho, né? Essa daqui a gente tem uma bem retinha, você pode comprar no supermercado assim mesmo, ou pedir pro seu açougueiro cortar dessa maneira. Porque senão, às vezes, ela vem muito grande assim e não fica legal, né? Essa daqui já é um padrãozinho bacana pra fazer essa receita. Tá boa. A gente precisa de três dentes de alhos picados, uma cebola ralada, uma colher de sopa de sal, duas colheres de sopa de açúcar demerara, uma colher de sopa de páprica doce, três colheres de sopa de azeite e pimenta do reino moída na hora. Só isso? Só isso. Isso mesmo. Aqui a gente tem uma costelinha que tá linda, né? A linda é mesmo. E tem um truquezinho, a Viane, pra gente poder temperar essa costelinha, que é tirar essa membrana aqui que vem atrás. Assim a gente consegue que penetre mais sabor e também ela não entorta, sabe? Ela não enruga na hora de assar. Então, com o papel toalha, eu venho aqui e já posso tirar essa pelinha. Ela sai de uma vez. Que legal! Olha só. Tá vendo? Facinho. Que facinho. Teirinho. Que legal! Que legal! Eu amei essa dica, porque geralmente quando a gente realmente faz em casa no forno, ela fica assim, atrás, né? Esticadinha, assim ó. É, ela fica meio tortinha, assim a gente consegue, tanto que o tempero entra melhor nessa carne, né? Quanto ela fica mais retinha também, mais apresentável. Gostei, a chefe já arrasou. Vamos lá. E agora aqui eu vou misturar os temperos, então eu misturo o alho, misturo também a cebola. A gente pode misturar tudo junto, não tem problema, nem ordem, tá? Tá. Vou colocar o sal aqui. E você vê que eu coloco o açúcar também. Então eu gosto muito desse agridoce com carne de porco. Pode ser na picanha suína, pode ser em diversos cortes de porco, que vai muito bem. E por que esse açúcar? A gente pode usar o nosso açúcar também, não é mal ou não? Pode sim. É que esse daqui, ele vai dar mais coloração e ele derrete mais devagar. Então é o tempo do assado aqui. Tá. Aqui eu tô usando páprica doce, mas você pode usar páprica picante também, se você preferir gostar de mais apimentado a sua receita. Tá. E aí a pimenta do reino, sempre pra dar um saborzinho. E o azeite a gente coloca na costelinha. Só vou misturar aqui. Esse hub que a gente chama, né, que é... O hub é de esfregar, então a gente esfrega esse tempero na costelinha. Pra ela ficar bem saborosa. Posso deixar aqui de lado. E tem uma outra dica pra gente não ficar sujando tudo, que é já temperar na assadeira. Então eu tenho a assadeira aqui. E aí eu vou fazer uma caminha com esse papel alumínio. Pode contar aqui umas três, quatro voltas. E aí a gente coloca todo o tempero aqui já. Faz uma caminha do tempero. Amassar aqui um pouquinho. Faz a caminha com o tempero. Pra ir tanto por cima quanto por baixo dessa costelinha. E ficar super saborosa. Que legal. Então essa costelinha a gente leva pro forno, primeiro fechada. Depois a gente abre pra pegar, pra dar aquela coloração, aquela dourada. E depois a gente finaliza com um barbecue. Pra trazer o sabor do defumado, né? Então, ó, dá uma olhada essa sua costelinha. Olha que bonito. Viu? Como certinho. A peça tá linda. E aí a gente coloca mais temperinho aqui. Cheiro bom. Fica o tempero, hein? Muito bom, né? Pode dar aquela esfregadinha. Cebola, alho, né? Fica muito gostoso. E esses temperos todo mundo tem em casa, né, Abby? Tranquilo de achar no mercado também a páprica. Não é nada muito assim que as pessoas não encontram. E aí a gente fecha assim, ó. Agora eu fecho pra cá. Pra cá. E depois as pontas. E é exatamente dessa maneira, porque depois a gente vai precisar abrir pra ela dourar. E aí fica mais fácil, né? Exatamente. E essa daqui a gente leva lá pro forno. Quanto forno? O forno tá a 180 graus. Deixa eu só tirar aqui, que a gente já tem uma etapa, né? E aí a gente deixa a 180 graus por uma hora. Uma hora. Tá. Ó, ela vai ficar desse jeito aqui. Pra gente abrir de novo, né? Pra gente poder abrir e deixar dourando. Olha só. Ah, legal. Então ela pegou todo o sabor. Bom pra gente ver o ponto dela. Tá vendo? E aí a gente volta pro forno pra dourar. Pra dourar. Isso. Vai dar aquela caramelizada, vai trazer um sabor a mais aí. E aí a gente finaliza com um barbecue. Por quanto tempo mais ou menos no forno, Lari? Olha, uma meia hora. Depende muito do forno, né? Pouco tempo. Deixar, assim, o fogo mais alto pra dar aquela caramelizada bem. E a gente conseguir trazer bastante sabor. Então, pera aí. Depende muito do seu forno, né? Então, fica de olho. Essa é a parte que você fica de olho. Esse macarrão com queijo é sucesso, viu? Eu já tô de olho nele antes de você começar a fazer. Porque queijo não tem como ficar ruim, né? Não tem. Esse queijo é gostoso. Se o pessoal também não achar o cheddar, pode usar qualquer queijo que tiver à disposição. Mozzarella, parmesão. Vai ficar bom de qualquer jeito. Então, vamos lá, Lari. 500 gramas de macarrão caracolino, né? Isso, ele é um macarrão, ó, enroladinho. E ele suga o molho. Mas, se você não encontrar, às vezes é difícil. Inclusive, eu tive dificuldade. Eu fui em três mercados pra poder achar. Pra poder achar. É, se você não encontrar, pode colocar o pene. Legal. Ou aquele enroladinho também, parafuso, que ele também pega bastante molho. Boa, boa dica. Uma cebola picada. Três colheres de sopa de manteiga. Manteiga sem sal ou com sal, tanto faz? Pode ser sem sal, que a gente ajusta o sal depois, no fim. Já vou colocando aqui. Perfeito. 500 gramas de queijo cheddar. 200 gramas de queijo parmesão ralado. Uma lata de creme de leite, isso? Não, aqui a gente tem um quilo. Um quilo mesmo? Na verdade, são cinco caixinhas. Cinco caixinhas. Então, cinco caixinhas de creme de leite, 200 ml de leite e sal e pimenta a gosto. Isso aí. Agora a gente vai refogar a cebola. Tá. Deixar ela bem transparente, assim, quase caramelizando. E aí a gente entra com os outros ingredientes. O negócio aqui é a gente conseguir derreter esse cheddar, derreter o queijo que a gente está usando. Pra formar essa base do molho. E ele tem que estar um pouco mais fluido, pra poder incorporar junto com esse macarrão. Então a gente deixa ele mais líquido, o macarrão um pouquinho mais durinho, uns cinco minutinhos só fervendo, pra ele terminar no forno. Que ele ainda vai gratinar, vai ficar daquele jeito ali. Ai, que delícia, gente. Delicioso. Delicioso do céu. E o macarrão você arrasou, né? Eu também acho que ela tá arrasando. Esse macarrão você cozinhou ele já com salzinho ou não precisa? Coloquei um pouquinho de sal. É sempre bom em todas as etapas que a gente estiver cozinhando, colocar o sal. Pra não ficar faltando depois no fim, né? Então todos os ingredientes, coloca sal sempre. Não tem problema não. Agora a gente vai entrar aqui com o creme de leite. Já deu uma refogada. Pode colocar. E já pode colocar também o cheddar pra ele ir derretendo. Então como eu falei, pode ser a mussarela, pode ser o emmental. Pode ser o que tiver mais fácil aí. É que ele tem essa coloração e deixa mais amarelinho. Fica bonito, né? Fica bem amarelinho. Isso, o gosto dele também. Maravicherry, gente. Maravicherry. O gosto também fica diferente. Esse cheddar é bem legal, né? E a criançada adora. Acho que a criançada daqui também, viu, Lari? Também, né? É, a gente tá de olho em vocês. Então a gente vai deixar ele aqui derretendo. Demoram cinco minutinhos. Pra depois a gente entrar com o macarrão. A gente pode ir adiantando o barbecue. Pode ser. Pode ser? Pode. A gente vai fazendo... Olha que legal quanta coisa que a gente já vai fazendo, gente. Já vai fazendo ao mesmo tempo, porque a gente tem que aproveitar o tempo da cozinha, não é mesmo? Verdade. Perfeito. Então arrasou essa chai pra gente. Ela arrasou mesmo. Então vamos lá. Ó, a gente vai ensinar você aí de casa a fazer o molhinho então. Aquele molhinho, sabe? Pra isso você vai precisar de um dente de alho picado, meia cebola picada, três colheres de sopa de azeite, uma xícara de chá de açúcar demerara, uma xícara de chá de vinagre de maçã, uma xícara de chá de molho de soja, quatro xícaras de chá de ketchup, três colheres de sopa de molho inglês e duas colheres de sopa de fumaça líquida. Fumaça líquida, é isso que vai trazer o sabor do defumado pro nosso preparo. Ah, Viana, que tal, hein? Gostei disso, hein, gente? Tem também um sal defumado, tá? Se a pessoa não achar essa fumaça líquida, em zona cerealista da sua cidade, sempre tem esse defumado. E aí você pode usar também. Pode usar também. E o legal é utilizar ele no fim da receita, pra não perder o sabor. sabor, porque às vezes nesse processo aí acontece de perder um pouquinho da potência, né? Gostei. Então a gente vai mexendo aqui, não pode parar de mexer, tá? É isso que eu ia falar. Porque senão ele gruda no fundo. Então tem que ficar de olho aí no macarrão. Fica de olho aqui no queijo, né? Vai mexendo, ele vai incorporar bem e depois a gente coloca, ó, ele vai derretendo. Vocês estão vendo aí, pessoal? É isso mesmo. Bem saborosão. E a gente já pode fazer aqui. Você quer ajuda? Quer que eu vá mexendo pra você enquanto você vai fazendo? Não, imagina. Não, é? Porque eu posso, né? Eu posso ajudar. Tá, tá ligado. Eu só tenho um problema com essas tecnologias aí, com esses fogões, né? Com esse fogo. Mas aqui já tá aceso, a gente já vai refogar aqui a cebola e o alho. Tá. Então, ó, é meia cebola picada. Isso. E um dente de alho picado. Exatamente. Vamos refogando. Esse pra fazer o nosso molho, lembrando que a receitinha completa tá no nosso Instagram, tá, gente? Isso mesmo. E é que vocês aproveitam pra ficar de olho no que que ela tá fazendo, no pulo do gato. Aqui a gente vai refogar, deixa dourar bem. E aí que vai trazer o sabor também. E o legal do humor do barbecue caseiro é que você consegue adicionar outros sabores, Zabiane. Se você quiser colocar manjericão, pode colocar maracujá. Ai, que legal. Pode ter algumas essências. Goiabada, por exemplo, que eu vejo bastante, né? Um barbecue de goiabada. Nossa, acho que suco de maçã. Que legal, goiabada. Ameixa até, as frutas das estações, né? Que legal. A abacaxi. Gostei. Pode incrementar o seu barbecue que vai ficar gostoso do mesmo jeito. Porque a carne de porco, ela vai muito bem com uma frutinha, né? Com mais cítrico, assim, com essa pegada. Hum, cheiro tá bom, cheiro tá bom. Tá gostoso, né? Nossa. Queijo já derreteu, Biane, vou colocar aqui o leite pra dar uma fluida nesse molho, né? E a gente já acrescenta aqui o macarrão. Agora vamos voltar pro molho barbecue, que é só colocar os ingredientes aqui, ó. Vou começar pelos líquidos. Tá. Então eu tenho o shoyu. O shoyu. O vinagre de maçã. Então, ó, três colheres de sopa de molho inglês. Aqui o molho inglês. Aê. O molho de soja foi uma xícara de chá. Isso aí. Uma xícara de chá de vinagre de maçã. Isso. Agora eu tô colocando o açúcar demerara. O açúcar. Uma xícara de chá de açúcar demerara. Isso. E quatro xícaras de ketchup. De ketchup. É bastante mesmo, porque ele é a base do nosso barbecue. E aqui é só mexer de pouco em pouco. Deixa em fogo médio. Não precisa ficar o tempo todo aqui, tá? Ah, legal. Daqui meia horinha ele fica pronto. E aí ele fica nessa consistência aqui, ó. Esse barbecue gostoso. Ah, ele não fica um vermelhão, né? Não, ele fica pro escuro mesmo. Pro escuro. Hum, e o cheiro? Ó, o queijo... O macarrão aqui já tá pronto. A gente coloca. Ai, que delícia de macarrão. Só assim ele já tá bonitão, Lari. Muito lindo, né? Aham. E aí a gente coloca também o queijo parmesão pra levar pra gratinar. Tudo de bom, hein? Tudo de bom. O queijo com mais queijo não tem... Ah, o queijo com mais queijo não tem erro. Não tem erro, né? Hum, que delícia. Bom, vamos levar pro forno. Eu já tenho um prontinho que eu vou tirar pra gente poder comer. A gente deixa esse forninho pré-aquecido, não? Ah, é bom, né? Porque se você tiver a parte do grill também, melhor ainda, tá? Porque aí ele vai dar aquela douradinha que a gente procura. Ó. Tá bem douradinho aqui. Ai, que delícia, minha gente. Que delícia. Olha só que lindo. Uh, uau. Lindo demais, né? Lindo demais. Uhul. Uhul. Ela arrasou, minha gente. E aqui a costelinha que a gente vai colocar. Ah, eu quero saber. Palmas, palmas, palmas. Quero saber o que você vai me dizer depois de experimentar. Ai, que bom que ela disse a palavra que nós estávamos esperando. Olha só que beleza. Tá vendo a douradinha que a gente quer? É isso aqui. Diretor, posso provar? Pode, diretor. E aí a gente coloca o barbecue. Que lindo. Olha só. Essa é a hora. É a parte que a gente gosta, né? Nossa, tá muito bonito. Lindo, né? Tá muito bonito. E você gosta de carne de porco, Bianca? Eu gosto. Eu já comi mais carne de porco. Hoje eu como bem menos, Mari. Sabe que ela é bem mais saudável, viu? Então, todo mundo fala mesmo, né? Ela é mais fit agora, né? É, e ela tem muita proteína, né? Eu acho que era muito assim, as pessoas tinham antes um certo preconceito, achando que era muita gordura, e a gordura é boa, né? Isso, e por causa também da teníase, né? Que muito se falava. Só que hoje em dia é muito rigoroso os frigoríficos, né? Então não pode, não tem como ter qualquer tipo de doença. De doença. Vou cortar aqui um pedacinho pra você. Ah, e sabe o que a gente teve esse final de semana, Bianca? O churrasco na rua. Você fez? Fiz o churrasco na rua, a gente atendeu 250 pessoas. Eu não tô vendo o osso aqui, deixa eu pegar o osso. Que legal, e onde vocês fizeram, Lari? A gente fez na minha casa, a gente tá fazendo assim, né, agora. A gente faz na minha casa, e aí tem umas ONGs que ajudam a gente a poder fazer essa entrega. Que legal. Quer mais um pouquinho de barbecue? Acho que tá faltando ali. Pode colocar, pode colocar no prato que eu só tô de olho. Pode, pode. Ela já deixou o diretor. E aí eu vou colocar aqui o seu macarrão. Olha que lindo. Que é esse. Deixa eu tirar a luva que fez uma melequinha, né? Esse é o meu melhor lado. Não é, gente? Olha isso, você de casa olhando esse prato delícia. Vou te servir. Eu até vou pro cantinho ali, que o povo já fica esperto ali no cantinho. Essa hora aqui, que é a hora. Ai, ai, ai. Pingo, você veio junto comigo, meu amor? Você veio junto, é? Ai, ai, ai. Bom apetite. Que prato lindo, Brasil. Arrasou. Obrigada. E aí a gente atendeu 250 pessoas. A gente fez uma polenta com ragu defumado. Que delícia. Com carne moída, linguiça. Ficou bem saboroso. Ficou muito gostoso. Ai, que lindo, Lari. E o melhor, o pessoal mandando foto depois, né? Comendo. Pois é. Mandando parabéns, assim. Ah, isso é demais, gente. Isso é um trabalho lindo. Lindo mesmo. Que Deus abençoe vocês sempre. E a gente faz todo mês, né? Então, quem puder ajudar, entra em contato. Por favor. No Larica na Brasa. Manda mensagem. Manda um direct pra gente receber doações, porque sempre tá precisando, né? Então, ó, repete aí de novo a rede social. Arroba Larica na Brasa. Larica na Brasa. Isso aí. Ai, eu vou, gente. E a gente, tudo foi doação, viu? Ah, é? O pessoal doou dinheiro, doou também alimentos e a gente conseguiu fazer. Essa ação linda. Que delícia! Meu Deus! É uma receita tão comfort food essa, né? Nossa! Deixa a gente quentinho por dentro, assim. Isso mesmo. É uma delícia. Minha filha adora. Ela roia o osso da costelinha. E se o pessoal gostar de uma costelinha desfiando, é só deixar mais tempo no forno com papel alumínio. Pode deixar uma hora e meia no papel alumínio, depois abrir pra dar aquela douradinha. Se você gostar dela mais firme assim mesmo, é no tempo certo. Tá maravilhoso! Você arrasou. Obrigada, querida. Volte sempre. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.